Ah, eu sei mesmo, eu vou proberto Uma estrela apareceu Mantenha de novo amor Amigozinho, sereba Xangô me amando e lhe é de ser Se canto tio Xangá, não vá Que muito vais aprender Pergunte pro seu orixá O amor só é bom sem doer Pergunte pro seu orixá O amor só é bom sem doer Pergunte pro seu orixá O amor só é bom sem doer Pergunte pro seu orixá O amor só é bom sem doer Vai, 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 vai Amar, vai, 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 vai Sofrer, vai, 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 vai Chorar, vai, 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 vai Te sei que não sou ninguém de mim É conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo a mão